Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, estamos aqui com o motor Fiasa Ai, perdão Estamos aqui com o motor Fiasa E já colocamos pistão lá com os anéis Tá vendo os anéis novinhos? Aqui o motor tá sujo, igual eu falei pra vocês Não vai montar, porque aqui ó Se eu jogar água, ele já enferruja rapidinho Isso é fato Aí, eu vou limpar aqui, vou montar tudo bonitinho A hora que eu montar, vai ficar tudo fechadinho Vai ficar só o cru aqui, né? Que seria só as peças mesmo pra limpeza A gente faz a limpeza, a lavagem tudo aqui, né? E aí, tira essa boa, essa feiura que tá aqui, tá? E eu queria mostrar pra vocês aí como que eu vou fazer A troca das bronzinas por baixo Sem desmontar o motor que a gente fala aí pra vocês Tem cara que fica, meu, bugadão aí Aí ó, aqui tá sem bronzina, ó Deixa eu jogar um pouquinho pra cima lá O pistão, ó Tá vendo? Tá sem a bronzina aqui, ó Tá só na biela Aí tem que empurrar um pouquinho pra cima aqui, ó Só pra vocês entenderem Joguei lá pra cima, tá vendo? Pra ficar livre aqui, ó O colo do virabrequim Pra gente ter uma noção do que a gente vai fazer Primeiro eu vou limpar aqui Vou mostrar pra vocês aí Vamos ver se vai dar pra ver E acompanhar aí, tá? É É, acho que tá isso mesmo Vou tentar não mexer o máximo possível Aqui a tábua Primeiro de tudo Limpar Ó Limpar onde você vai mexer Tá? Porque você vai colocar bronzina aqui Não pode ter sujeira Ó Limpei Agora a gente vai pegar aqui a bronzina aqui, ó Metal leve Tá? Tem que ser metal leve, pessoal Porque Você vai pegar bronzina velha Bronzina É Paralela E motor novo Já dá problema Imagina É Paralela numa meia sola Que a gente tá fazendo aqui Aí piora, entendeu? Você tem que usar peça boa Você quer um negócio bom Usa peça boa Mesmo Ah, mas o motor é velho Usa peça boa Aí, ó Peguei uma bronzina aqui, ó A marca dela sempre vai vir na costa, ó STD Vai tá aqui na marquinha aqui, ó Nas costinhas dela STD Certo? Não tem como Né? STD vai marcar aqui Mas tá mantendo a mesma medida Daí a gente vai colocar lá, ó A mosca tá pra costa A mosquinha é essa Esse dentinho aqui Que fica aqui, ó Olha lá Vamos colocar lá na Na biela, ó Vou usar uma fenda aqui Pra auxiliar, tá? E já vou mostrar aí pra vocês já, já Pera aí Muita calma nessa hora Ó Ó Eu vou pegar aqui e vou mostrar Coloquei lá A bronzina já, ó Tá vendo? Na biela, ó Olha lá Coloquei Certo? Agora Opa Pera aí Tá caindo aqui as coisas Aqui Ó Vamos ver se não consegue filmar certinho aí pra vocês O tripé aqui, ó Vamos ver se eu consigo Colocar na posição bem legal Ó Aí eu acho que aí vai ficar mais legal Que eu imaginei, ó Ó Certo? Aqui tá a bronzina Vamos passar uma olhinha aqui E vamos fechar ela Lembrando que essa bronzina aqui É a número É a número Um Tá? Aí, ó Ó o olhinho aqui, ó Passar uma bisnaguinha Vou passar o olhinho aqui, ó Porque vai funcionar Sem lubrificação na primeira partida, tá? Aí tem que ter uma lubrificaçãozinha Olha lá Agora eu vou baixar, ó Você pega a fenda aqui, ó Ó Pega a fenda Coloca no buraco do parafuso E torce e puxa pra baixo, ó Ó Ó Certo? Ó Ó Ó lá Coloquei ela lá Certo? Agora, ó Vamos ver se eu vou conseguir Acho que vai focar assim, né? Ó Agora Eu tô com a biela aqui, ó Com a capa da biela número um Tá marcado aqui pra mim Número um, ó Se não tiver marcação Você marca ela, tá? Da sua forma aí Que você marcar Número um Mosca Que é esse cortezinho Tem que ficar pra trás Junto com a outra mosca aqui Aqui, ó Tá mais livre Dá pra passar o óleo Tá? Ó Então vamos lá, ó Mosca com mosca Chave 14, tá? Ó Chave 14 Aperta ela aqui, ó Ó Ó Ó O que vocês vão fazer, ó Vocês vão colocar ela aqui, ó Ó Encostou Já mexe de lado ela aqui, ó Ó Ó Tá mexendo de lado, ó Então quer dizer que ela tá livre, tá? Então vamos dar uma encostada boa agora Pode apertar 4 kg aqui, tá? Com o parafuso Sem medo que ele não vai estourar e vai ficar bom Ó Tô apertando aqui normal com a chave Depois eu vou vir com o torquímetro Pra conferir Balança de novo Tá livre Daí você vai medir folga pra cima e pra baixo, ó Não tem Pra cima e pra baixo, ó Não tem Pra cá também não tem E aí você vai dar aquela viradinha básica no motor Tá? Ó Pra lá Pra cá, ó Ó Certo, ó Tá livre Não posso rodar o motor ainda todo Porque tem as bielas que tá fora Ela vai empurrar o pistão pra cima lá Daí vai sair os anéis Aí, ó Vamos fazer o seguinte Vamos lá no quarto, tá? Vamos tentar mostrar pra vocês o quarto do pânico O quarto cilindro Ó, vamos lá Quarto do pânico, ó A mente do moleque A mente do garoto A mente do veinho Ó, pessoal Então aqui, ó Coloquei a primeira biela Mexe de ladinho Que é a primeira posição que você tem que mexer Olha só o olhinho brilhando lá, ó Ó Tá bem aqui no cantinho, ó Tá brilhando, ó Ó Certo? Então tá Tá exato A biela não travou Tá padrão a medida Aí Vamos no quarto Porque a lasbiela Tudo fora lá, ó Cada hora que eu rodo o motor Pra lá e pra cá, ó Eu tô rodando pela grimadeira Aqui, tá? Ó Tá livrinho Olha lá, ó Se eu rodar ali, ó Vai sair as belas de posição Aí eu vou prender essas duas primeiro Tá? Ó Vou prender as duas primeiro Depois eu prendo as duas do meio Aí vamos Fazer o esqueminha aqui pra Mostrar pra vocês também Vamos ver Se vai dar Deixa eu só olhar aqui pra ver se tá Filmando, cara Porque tem hora que Não vai tá mostrando nada aí pra vocês Ó O escapamento tá bem aqui na frente, pessoal Ó, vamos ver Mas vamos mostrar pra vocês Daí mesma coisa, ó Vou empurrar pra cima Ó Empurrei Agora vou limpar Certo? O motor tá bem sujo de borra Quer dizer que Não trocava óleo Corretamente Certo? Ó Isso é fato, tá? Se o motor tem borra É que tá Remontando o óleo Tá certo? Não tem como falar Que o cara troca óleo certinho Porque tá preto Se você pegar o óleo O motor do meu carro lá O motor do meu carro não tem uma borrinha Porque a gente troca Cada cinco mil Ou seis meses Tem que fazer a troca de óleo Ah Andei só mil E deu E deu seis meses Faz a troca Entendeu? Fica com medo de uma coisa Fica com dó de trocar óleo Aí você ferra seu motor lá na frente Ó Então vamos lá Limpei Né? Aí pega a bronzina Vou lá na bronzina Colocar lá na biela Igual aquela hora Coloquei pra vocês verem Certo? Olha lá Vamos lá Se quiser colocar aqui ó Primeiro ó Se quiser colocar aqui primeiro ó No colo E depois espetar a bronzina pra baixo Não tem problema Se você conseguir fazer isso Quer ver? Eu vou fazer aqui pra vocês verem ó Olha lá Só que ela ficou um pouquinho de lado Daí você tem que vir com a fenda aqui ó E consertar ó A lateral dela ó Olha lá Ó Olha lá Consertei Agora vou espetar ela lá Olha lá Espetei Aí Colocado Nossa bronzina Só que Tem um porém Tá sem óleo Tem que voltar um pouquinho pra trás Ó Volta um pouquinho pra trás Passo o óleo Tá? Parece que não faz diferença Mas esse óleo aqui vai fazer uma diferença boa Tá? Aí Passei Agora Vamos lá Ó Aperta Tá vendo? Acerta a bronzina ali ó Se você ver que ela tá Tá fora Aí Chique O importante é ficar a mosquinha certinha ali ó Vamos ver se eu Tô mostrando pra vocês aí ó Olha lá ó A mosca Deixa eu mostrar com a fenda ali Que é mais fácil Ó A mosca tem que ficar certinha ali ó Tá? Acoplada na biela ali certinha Aí ó Agora vamos Colocar a capa Tá? A capa Aquele mesmo esquema lá Que eu falei pra vocês Só não aprende quem não quer pessoal Hoje os nossos vídeos aí É uma aula Tá? E mesmo que você saiba Melhor que a gente Pelo menos você Agora vamos pegar o quarto Ó Dois Quatro Por que quatro ó pessoal? Quarta biela tá? Vai ter o quatro aqui ó Nós já tinha marcado já certinho Coloca lá ó A bronzina aqui dentro ó Ó Coloca aqui na mosquinha certinho Aperta pra dentro ó Colocando Certo? Passo um olhinho E agora vem aqui ó Coloca a mosca com mosca E E aperta ele ó Agora né Consegue rodar o motor Já uma volta inteira Tá? Aí ou seja Nós já vai saber se o motor tá livrinho Tá? Vai tá um pouco pesado Porque tá com os anéis Isso é fato Bom E aqui Vai encostando por igual tá? Ela vai travando Aí você vai encostando por igual ó Deixa eu puxar Ó Apertei Apertei ó Balança Ó Tá vendo? Balançando ó Tá livrinho aqui dos dois lados Então Tá chique Aí aperta a mão golinha agora ó Ó Ó Ó Apertei Tá? Tá Tá livre ainda ó Tá? Ó Tá balançando de lado aqui ó Tá? Eu tô balançando junto com o celular Daí atrapalha ó Ó lá Tá? Olha aqui o reflexo aqui E aqui ó Ó Tá mexendo de lado ó Ou seja Então ela não tá travada Sobre o colo Tá certo? Aí ó Vamos rodar agora o motor Lembrando que tem que ir rodar E puxando aqueles pistão pra baixo Agora aqui ó Ó Vamos rodar aqui ó Ó Olha só pra você ver Tô rodando com a mão ó Dá pra ver que tá livre o motor ó Tá? As bielas não ficou travada É o principal é isso Quer ver ó Vou falar pro Vou falar pro Dedé Ô Dedé Ô Cauã Dedé tá ocupado aí Empurra pra mim os dois pistão Do meio pra baixo Segundo primeiro É Só que pera aí Vou rodar o motor ó Pera aí Pera aí pessoal Vou dar um Vou deixar o celular do lado aqui ó Pera aí Ó Ó Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui É que eu tô com medo de cair o celular de novo Ó Ó Eu vou rodar o motor lá e você Ó Aí vai empurrando os dois do meio Junto? É vai empurrando junto O que você conseguir empurrar aí Vai Empurra junto Vai Empurra Vai empurra Vai empurra 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 Aí tá bom Tá bom Chique Dedé Aí pessoal ó Rodou o motor ó Subiu as bielas Que tava aqui ó A primeira E a quarta ó Subiu Né E desceu E desceu As duas do meio Pra mim ó Tá vendo Desceu as duas do meio E daí eu falei pro Dedé Empurrar o pistão junto Pra acompanhar pro Senão isso aqui bate Isso aqui bate Na biela aqui ó E empurra o pistão lá Sai os anéis pra fora de novo Tá certo? Aí ó Agora eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aí Ó Que eu fiz aí no 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 primeiro e no quarto Só que agora eu vou fazer no Ó Vamos ver se eu consigo filmar daqui Ó Fica uma posição boa pra mim aqui Pra gravar Fica Porém Aonde eu vou mexer aqui Atrapalha Entendeu? Mas eu vou tentar fazer assim Pra mostrar pra vocês aí Ó Vamos lá então Vou bater um pouquinho Pistão Pra cima Aí Pistão Pra cima Pra quê? Pra limpar O colo aqui ó Lembrando Que aqui tem resíduo de De brunimento Tem um monte de coisa aqui Entendeu? Aí por isso que tem que Limpar Porque vai ficando resíduo ali ó E aí por isso que você tem que Trocar o óleo com 1000km Primeira troca de óleo 1000km Ô Maé Que horas são? Tem que buscar o Tem que buscar o Cabeçote do Clio É Eu ia falar pra você Ir lá pra mim É Só pegar lá Tem que buscar o A CIDADE NO BRASIL Ó pessoal, limpamos, certo? Concluímos que tá limpo Agora a gente vai colocar a bronzina lá, ó Daquela mesma forma, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Se vocês quiserem colocar aqui no colo, ó Coloca aqui no colo, ó Deixa certinho Não lembra aqui, ó lá Parou, certo? Agora você vem aqui, ó E puxa a capa da biela, ó A biela em cima dele, ó Aí, tá vendo que ficou fora aqui um pouquinho? Aí você vem aqui, ó Aí Mais um dolinho, ó Aí, ó Ó Mais um filetinho só Ó, passou Voltou Aí Agora vem aqui, ó Ó Olha lá Colocado Colocado, tá? Aí Passa o olhinho Empurra pra cima Passa aquele olhinho que eu falei pra vocês Tá? Aí Agora vem com outra bronzina Aí Aí é mancal É bronzina número dois Aí a gente vem aqui, ó Número dois Tá? Aí Mosca com mosca Coloca a bronzina Ó Coloquei A mosca já vai guiar ela no meio certinho Passa um olhinho na bronzina E aí você aperta agora aqui, ó Aí Toca a L14 aqui, ó Vou encostar Vou encostando, ó Ó Encostei Acosta a outra aqui, ó Aí Acostei Acostei Balança ela Ó Tô sentindo a folguinha lateral Então Posso apertar ela que ela vai Ficar bom Ó Ó Escapou a chave aqui Ó Apertei Apertei E Apertei Certo? Agora, ó Balança ela de novo Aí se quiser Mexer o motor um pouquinho pra lá Pra cá, ó Vocês veem que tá livre, ó Cuidado pra não machucar a mão Ó Vou movimentar o motor pra lá e pra cá, ó Tá vendo? Ó lá, ó Livrinho, ó Ó Tá? Aí Agora A gente vai fazer O último O último mancal, tá? Vamos ver? O último mancal não A última Biela Que seria A número 3, tá? Geralmente eu mostro só a primeira Pra vocês verem como que é Aqui Tô mostrando Porque tem bastante gente inscrito no canal aí E aí o pessoal vem chegando Quem não assistiu as outras Os outros vídeos anteriores, né? Ó Ó lá, pessoal Aqui, ó O lado da mosca não encaixou Agora eu vou fazer Encaixar A bronzina Dessa forma aqui, ó Ó lá Encaixei a bronzina, ó Já tá No outro lado aqui já apareceu, ó Aí subo ela um pouquinho Pra passar o óleo Tá certo? A bronzina já tá lá no lugar Aqui já vai ficar lubrificado agora Agora desço A capa aqui, ó Aí Desci Agora a capa da biela Que é a número 3 Lembra que eu falei pra vocês Da numeração lá? Ó Número 3 Tá aqui E última Última bronzina do saquinho Tá? Se sobrar aí ou faltar Você sabe que não fez Alguma ficou errada Agora vamos colocar aqui, ó Passei o óleo Mosca com mosca, né? Corte com corte Lembrando que se ficar duro Se ficar duro na hora que você montou Aí você colocou a biela invertida Ou a capa da biela de outro lugar, tá? Ó Encostei Encostei Balanço ela Tá movimentando Aí pra conferir o balanço virabrequim Ó Tá livre Certo? Aí vamos lá agora Dá um aperto Ó Apertei E Apertei Balança de novo Então Tá livre o nosso motor Aí Aí Certo? Agora eu posso dar uma volta completa? Posso Só que deixa eu mostrar pra vocês De um ângulo diferente aí Só pra vocês verem Ó Tá vendo aqui? Tá tudo montado Né? Virabrequim Tá livre Ó Tô fazendo com a fenda lá na grimaleira Lá Ó Vai ficar pesado Somente nos anéis Porque os anéis tá Tá ligado Ó Tá vendo? Aí Como que eu faço pra rodar um pouquinho melhor? Logicamente que Ele vai tá pesado aqui ó Com uma mão e filmando Ó Ó Só que ele tá rodando Ó Tá vendo? Ó Aí quando ele vai ficar pra baixo aqui O 1 e 4 Ele fica mole Por quê? Aí os anéis não tá se movimentando Nessa parte É a hora que os anéis param E dá o ângulo de percurso Ou vai pra frente Ou vai pra trás, tá? Por isso que daí fica mole Agora Olha lá Ficou mole Agora vai ficar pesado de novo Ó A hora que ele tá puxando Os pistão aí, tá? Aí que eu vou fazer, ó Quer ver? Só pra vocês Vê um vídeo mais interessante, ó A chave tá no contato lá? Só confirma se tá no contato Deixa eu pegar o óleo aqui Não? Tá bom então Ó Aqui eu passei óleo, né? Pra montagem Olha lá como que ficou tudo bonito agora, ó Tá vendo? Ó Vou jogar assim o molinho, ó Aqui ó Tô jogando assim Vou fazer um negócio aqui pra vocês verem Que legal que é Ó Colocar o contato da bateria Vamos ver se vai dar curto Ó Não deu Certo? Aí vocês vêm aqui no motor de arranque, ó Oxe Vai disparar o alarme agora, né? Ó Vem aqui no motor de arranque Esse fiozinho aqui fininho Vai encostar com o positivo aqui, ó Ou Ou seja Com a própria chave aqui, ó Eu vou fazer encostar E o motor vai já Girar, tá? Giro livre 200 RPM 300 RPM O motor não cola e não gasta bronzina, tá pessoal? Se é isso que o pessoal vai perguntar O olhinho que eu joguei ali Não vai Nem chegar a esquentar Porque não tem Não tem capacidade de pressão Compressão É Giro forte, rápido, né? Olha lá Vou Bater os dois ali, ó Junto, ó Ó E vai rodar o motor aqui, ó Quase pegou Você viu, pessoal? Tá certo? Aí mais pra mostrar pra vocês Uma coisa diferente aí Tá? Aí eu coloquei Girou Vocês viram que girou legalzinho Se tivesse pesado Já ia Prender Mas o motor tá Tá livrinho, ó Se eu apertar aqui Ele já desce pra baixo, ó Vamos ver? É, desce nada Certo? É só rodando mesmo Com a mão ali Pra vocês verem Mas só pra vocês verem Ficar diferenciado aí Forte abraço Deixa o like Vamos pra segunda parte Vamos trocar Bronzina de mancal Tem como? Comenta aí Tem sim Forte abraço Deixa o like Com Deus